E o padrão lhe disse, muito bem, servo bom e fiel, como foste fiel na administração de tão pouco, eu te confiarei muito mais, vem participar da minha alegria. A parábola dos talentos, como nós assim a conhecemos, é para nós sempre uma chamada de atenção, porque o padrão é que confia os seus talentos, os seus bens, para que os seus empregados possam administrar. Então, se você recebeu dez, se você recebeu cinco, se você recebeu dois, se você recebeu um talento, não importa, o que importa é que você cuide do talento que você recebeu, o que importa é que você cuide da administração daquilo que você recebeu, e cuide mesmo, e cuide bem, e multiplique, e faça a graça acontecer com aquele talento que você tenha recebido. O que não pode é nós fazermos pouco caso. O que não pode é nós vivermos na reclamação, na murmuração, e dissermos assim, ah, eu recebi tão pouco, ah, eu não estou conformado com o que eu tenho. Não. Todos nós podemos. Eu admiro, faço questão de acompanhar, sempre que posso, os Jogos Paraolímpicos, porque ali eu vejo pessoas que muitas vezes foram mutiladas, sofreram acidentes, meu Deus, como eles se superam, e como dão aulas para nós, que muitas vezes nos achamos perfeitos, porque temos dois braços, duas pernas, mas estamos ali atrofiados na vida. É, eu estou vendo uma pessoa com uma perna só, correndo cem vezes mais do que uma pessoa com duas pernas, mas não sai do lugar, porque a pessoa, ela simplesmente está lá inconformada. Eu estou vendo uma pessoa que tem tudo e só reclama daquilo que tem, e nunca está satisfeita com o que tem. Não, meu irmão. Aqui, Deus não é aquele que mede, mas Deus é aquele que dá graça para quem usa o talento que tem para multiplicar. Eu já vi pessoas fazerem milagres com cem reais, com vinte, com dez até, mas eu vejo outros com milhões no bolso e só fazem farras. e depois vejo uma vida triste, porque não sabem administrar o talento que lhe foi confiado. Ou recebe, ou acha que o que tem é pouco, e é como esse empregado aqui inútil, vai lá, desculpe falar, mas é inútil, porque ele simplesmente inutilizou a graça que tinha, o talento que tinha, e foi lá e enterrou o seu talento. Não enterre seus dons, não enterre a graça de Deus, não enterre suas capacidades, não se menospreze, não se compare, não se coloque porque o outro tem. Use o que você tem, multiplique o que você tem, faça com que você tem o melhor para construir o reino de Deus. Deus abençoe você. Deus abençoe você.